Será que algum dia a gente vai encontrar ela de novo? Talvez. Eu ainda sinto falta dela. Eu também. Parece que os dias não passam. E cada vez fica mais difícil de encontrar ela. O jeito é esperar. Verdade. Esperar. Vamos? Não. Por que não? Quero ficar um pouco sozinha. Tchau.